Olha, nós já estamos aí no fim do ano e você acredita que em Rio Preto, gente, ainda tem mãe atrás de vaga de creche? Dá pra imaginar que tá em novembro, né? Quase finalzinho do ano aí, duas mil crianças estão à espera de uma vaga. Enquanto isso, as mães se viram como podem pra poder trabalhar. Laís é mãe do Isaac e há quatro meses espera por uma vaga na creche do bairro. Enquanto isso, ela conta com a ajuda da família pra poder trabalhar. A minha mãe, ela vem a cada 15 dias pra cá pra cuidar dele, porque eu trabalho, né? E ela reveza entre a minha mãe, vem de Barretos, fica 15 dias, e a minha sogra vem de Minas e fica mais 15 dias. Muitas mães em Rio Preto estão vivendo situação parecida. A falta de vagas nas creches da cidade. Apesar das 78 unidades, que acolhem 19 mil aluninhos, hoje a fila de espera ainda é de duas mil crianças. E olha que já estamos no final do ano. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a demanda é alta, principalmente nas regiões periféricas da cidade. É trazer essa família pra próximo e ofertar, olha, vamos ver se não dá pra perto da sua residência nesse momento, perto do trabalho do pai, da mãe, próximo à casa da avó. Então a gente busca esse contato direto com as famílias pra buscar alternativas possíveis pra solucionar esse problema. Para amenizar a demanda, o planejamento é que em 2019, três creches sejam ampliadas e outras três novas unidades sejam construídas, gerando mais de mil vagas. Uma delas no bairro Solidariedade. Solidariedade.